Música Começou como um sonho e hoje ela está estourando uma realidade aí, está estourada Para mim hoje uma das melhores peças da pública E a gente trabalhou muito para dentro do conceito dessa peça Que é fazer uma peça para as mulheres A poupa pelo projeto que os caras fizeram hoje, organização e espero ter sucesso Música 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 Vou esperar pra ter o seu prazer, seu corpo é mais quente que o sol Eu vivo a sonhar, pensando em você, delírio de jogar futebol